Então tá combinado O amor é tão bonito Você finge que me ama Eu finge que acredito Então tá Hum, sei Vamos dizer que sim Vamos deixar correr Tudo bem por mim Vou pagar pra ver Se isso vai durar Onde vai parar Só Deus sabe Se isso vai durar Onde vai parar Só Deus sabe Então tá combinado O amor é tão bonito Você finge que me ama Eu finge que acredito Então tá Ah, sei Faz de conta que sim O que cê vai fazer Hoje fica assim Amanhã cê vê Se isso vai durar Onde vai parar Só Deus sabe Só Deus sabe Se isso vai durar Eu finge que acredito Então tá Tchau Tchau Matem